FATIMA GOO E bem rápido Agora é melhor eu me despedir de vocês O táxi não pode esperar muito Que Deus proteja vocês E a você também Mande um oi pra todos É claro Boa viagem Obrigada Tchau, volte sempre Boa viagem Obrigada, Rami Beijo seus filhos por mim Eu beijo, sim, eu beijo Então, boa noite, pessoal Pra você também Boa noite, Rami Espere, irmão Eu fiz um lanche pra você levar Não, não, obrigado A Mukadess Fez comida Eles estão me esperando Não precisa, não precisa Tchau Boa noite, gente Boa noite Boa noite, Rami E as crianças Estão bem, graças a Deus O Murat está animado Está adorando a casa nova Meu irmão, espero que você seja muito feliz lá Que fique em paz Amém Eu também espero Se você precisar de alguma coisa Por favor, fala pra mim que a gente faz Obrigado, obrigado Agora voltem pra lá Podem ir Sucesso amanhã na prova Obrigada Dá um beijo nas crianças por mim Dou sim, querido Eu dou Tchau Tudo vai ficar bem com o tempo Vocês dois vão se ver sempre Tomara Vamos entrar Tchau Idiota Você conseguiu Tirar a gente dessa casa Sansa 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 É, Fatima Gu Seu mundinho está ótimo Eu já sei o que eu vou fazer Pra acabar com ele Mamãe Minha irmã está chorando Tudo bem, filho Estou indo Toma, faltou isso aqui Por que quebrou o porta-retrato? Eu quebrei sem querer Foi isso, filho Vamos lá ver sua irmã Fatima Gu Posso ajudar em alguma coisa? Não, Mary Eu vou pegar os pratos Pra servir as frutas Ah, eu faço isso Estava tudo perfeito Você conseguiu uma nota alta Como dona de casa Estava tudo gostoso Estava tudo gostoso Estava tudo gostoso, não é? Estava ótimo, ótimo Deus abençoe suas mãos Obrigada Você esteve ocupada com tanta coisa desde o casamento E não pudemos conversar, você está bem? Eu estou sim Aquela noite foi inesquecível Foi muito boa Foi muito boa Porque conversei sobre muitas coisas com o Kerim Quase até de manhã Nós desabafamos, falamos tudo Entendo Aconteceu aquilo também A gente se aproximou Mas foi muito difícil pra nós dois É claro que foi Enfim, tem que falar isso com a doutora Nezi Re, querida Eu vou falar Vou pegar os pratos na sala Me perdoe, eu não perguntei por curiosidade Mas se vocês estiverem bem, então está tudo bem pra mim Estamos Venham, vamos tirar uma foto juntos Estamos indo Isso mesmo, perto do Kerim, por favor Ai, espera um pouco, por favor, eu vou arrumar meu cabelo Vamos ficar aqui Kerim, vem cá Fatima Gou, vem você também E eu, onde eu fico? Vem aqui na nossa frente, ciumenta Mermet? Mermet, vem Eu vou tirar, hein Vai ser agora X Oh, desculpa Tudo que eu pego, quebra Rami Oi Vem cá, pra ver uma coisa O pulsador do armário quebrou Eu atendo, eu atendo Olá Olá, bem-vinda, dona Náfia Entra, entra Ah, não, é melhor não Eu só vim entregar isso O que é? Oi, tudo bem? Vamos ter uma reunião do prédio semana que vem Entendo E eu não queria mais ser a síndica Os vizinhos nunca me deixam em paz A dona do apartamento 2 não quer mais me auxiliar E eu fiquei sozinha Eu só queria encontrar outro assistente pra mim Eu não consigo fazer tudo E eu pensei em dar o seu nome, Sr. Rami O meu? Sei É claro Faça isso, é claro, eu aceito Você não pode, amor O Rami não entende dessas coisas Por que não, Mokades? Eu posso sim Dona Náfia, pode dar Eu ficarei muito feliz em fazer isso E eu acho queno O post- näisse Eu possui